Opa, vai ficar boa. Opa, opa. Isso, Jota, pega algo ali pra mim correndo ali pra poder... Deixa eu pegar lá. A cabeça dele que ele voltou. Epa. Aê, amigo. Aê, amigo. Calma, calma. Calma, polícia militar tá aqui. Deixa eu pegar a volta. Opa, calma. Já damos aqui. Polícia militar. Polícia militar. Tranquilo. Calma. 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 Bebe ajuda. Estamos ajudando. Polícia militar tá aqui com o senhor. Nossa, Jota, deu duas paradas. Aparentemente. Calma. 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 Tá vindo. Agora tá chegando. Agora tá chegando. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Obrigado aí, viu, pessoal? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Dá pra ser alguém por colaborar com nós aqui nesse momento. Obrigado. Calma, que o socorro já tá chegando. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Policiais militares do batalhão de polícia rodoviária e também o pessoal do serviço voluntário da polícia militar do estado de Goiás Estavam vindo de uma situação na GO-010. Quando se depararam com uma pessoa caída à beira da estrada. Imediatamente, policiais pararam e já partiram para o apoio. Partiram pra prestar socorro. Essa pessoa estava inconsciente e os policiais, usando aí todos os procedimentos que eles aprendem, começaram os procedimentos de primeiro socorro. Massagem cardíaca pra fazer com que essa vítima conseguisse aí ser reanimada. Epa! Aê, amigo! Aê, amigo! Calma, calma. Calma, polícia militar tá aqui. O local onde os policiais estavam fazendo esse socorro é um local de difícil acesso. É um local onde telefone celular não pega. Onde a comunicação era quase que impossível. A vítima que estava caída na beira da estrada foi identificada como Edson Leandro. Os policiais conseguiram reanimá-lo em conversa. Esse senhor informou que tinha pego aí aqueles mototaxista pra levá-lo até a sua casa, sua chácara. E no meio do caminho eles caíram. Segundo ele, eles teriam caído. Segundo ainda essa vítima, dele teria sido levado a bolsos, documentos e cerca de 400 reais. Aí, agora, a parte investigativa dessa situação fica a cargo da polícia civil, do pessoal do Gepatria de Lusiana, que vai tentar chegar nesse mototaxista e saber o que aconteceu realmente. O importante é que a vida desse senhor foi salva. Os policiais agiram rápido e graças a essa intervenção rápida dos policiais militares do estado de Goiás, essa vítima está viva. Dê esse alerta, a notícia, na velocidade certa. Opa, opa, vai ficar bom. Opa, opa. Isso, Jota, pega algo ali pra mim correndo ali pra poder... Deixa eu pegar lá. A cabeça dele, que ele voltou. Epa. Aê, amigo. Aê, amigo. Calma, calma. Calma, a polícia militar tá aqui. Calma. Calma, calma. Calma.